A Ciber Carminho, a empresa pioneira no setor automóvel, chegou a Guimarães. A apresentação da empresa em instalações sediadas na Ródia de Govas aconteceu esta sexta-feira. A Ciber Carminho partilha instalações com a Aurecom, Automóveis, Reparações e Comércio Limitada, concessionária oficial da marca Wanda, a primeira aposta do grupo no setor automóvel em 1993. A apresentação das instalações da Ciber Carminho em Guimarães serviu para fazer a apresentação das marcas Lancia e Alfa Romeo, que a empresa representa em Vizela, Vamalicão, Cabeceiras e Celúrico de Basto, FAF e agora também na nossa cidade. A abertura das instalações da Ciber Carminho em Guimarães serviu para demonstrar as virtualidades do grupo e trabalho da empresa. Quero agradecer a confiança da Fiat, do Stefano em acreditar em nós, em dar-nos a oportunidade de desenvolvermos este projeto aqui em Guimarães, num momento que todos nós sabemos que é difícil para o mercado automóvel. Quero agradecer também à minha equipe que neste mês que passou me ajudou muito, aturou as minhas más disposições, esteve sempre pronto para trabalhar até às 9, até às 10 da noite, para que tudo isto fosse possível. E hoje estivéssemos em condições de arrancar e resta-me desejar que a empresa tenha muito sucesso, que venda muitas viaturas e que mais uma vez dinamize o nosso mercado que vem estar a necessitar. A presença da Ciber Carminho em Guimarães corresponde à estratégia comercial e de implementação da empresa na nossa região. A transportar, de grau tecnológico, de evolução estética, todo o design, toda a qualidade das duas marcas premium, do grupo Vieta em Portugal, e vai criar assim a expansão geográfica da Lancia e da Alfa Romeo. São marcas que requerem um cuidado muito bem delineado na sua comunicação, na forma de como são comercializadas, e é por isto mesmo que damos um grande voto de confiança e de esperança a Ciber Carminho, gerido pela doutora Amanda Fernandes, que acreditamos que poderá transportar as bandeiras de todo o conceito Alfa Romeo e Lancia, nesta importante zona geográfica e na nossa contínua expansão de aproximarmos do cliente e de garantir o correto serviço, tanto no momento da venda como no pós-venda das nossas marcas premium. Para o diretor-geral do grupo Automobiles Portugal, era absolutamente fundamental a presença da Ciber Carminho numa cidade que vai receber, no próximo ano, a Capital Europeia da Cultura, evento de projeção nacional e europeu. Por Alfa Romeo e Lancia, era muito importante ter uma representação na cidade de Guimarães, que vai ser no futuro próximo, no centro da atenção europeia, uma representação deste nível. Então, nós achamos que isto foi, seguramente, o primeiro passo por Alfa Romeo e Lancia ser apresentada em Guimarães pelos seus clientes de maneira ótima. Na apresentação das instalações da Ciber Carminho, foi possível conhecer novas marcas e modelos da Lancia e Alfa Romeo e confirmar todas as potencialidades daquelas marcas automóveis. O luxo é um direito acessível.